Música Passam 100 anos, 100 anos da morte do escritor Franz Kafka, autor de obras como A Metamorfose ou O Processo, a efemérida é o pretexto para o Ideias Feitas do Alberto Gonçalves. Olá, Alberto. Olá, Vanessa. Passaram, na verdade, ontem, mas ontem o tema foi outro. Agora, isto não pode ser sempre Ideias Feitas, não pode ser sempre Política, também há coisas, de facto, importantes. E acho que a efemérida alusiva ao Franz Kafka é suficientemente importante e é importante a ponto de mereceram Ideias Feitas, imagina-se. Eu devo começar por confessar que li primeiro o Kafka e, como toda a gente, começa a ler a Metamorfose, em miúdo, há 14 anos ou coisa do género, e que gostei e fiquei um bocadinho viciado naquilo, e li os livros, o processo e o Castelo a seguir e tal, e fiquei com uma visão daquilo, que é uma visão que um adolescente pode ter. Depois voltei a ler, já não me lembro por que motivo, a partir dos 30 anos, e aí fiquei com a visão que ainda tenho hoje e fiquei um bocadinho obcecado a ponto de andar a visitar aí pela Europa, ou pela aquela parte da Europa, os lugares, o percurso do Franz Kafka, o percurso físico do próprio Kafka, sei lá, desde o lugar de nascimento até, estive nos arredores de Viena, no quarto em que ele morreu, depois estive nos arredores de Praga, no cemitério em que ele está sepultado, por aí fora. Agora, independentemente do meu gosto ou fora dele, é mais ou menos consensual do que o Franz Kafka, que é um dos escritores mais representativos do século XX, pode-se gostar mais ou gostar menos, mas isso acho que é relativamente indiscutível. E é um dos pouquíssimos escritores da história que legou um adjetivo que é usado cotidianamente, o adjetivo kafkiano, acho que junto com o platónico e com o Dickensiano, do Charles Dickens, talvez não haja mais um escritor que tenha legado um adjetivo tão frequentemente utilizado. E isso há de ser por algum motivo, com certeza, embora não seja esse o critério que define um escritor. Agora, para falar em termos mais solenes e mais próprios da crítica literária, quer dizer, a obra de Kafka ficou mais ou menos notória como uma obra sobre a inadequação do homem ao mundo e ele personificava muito bem essa inadequação. Primeiro era judeu, ponto. E depois era judeu no clima antissemita, não só daquela época, mas também daquela época e da Praga, da Praga é muito interessante a cidade, do tempo dos Habsburgos e da Europa daquele tempo. E depois era um judeu que não era religioso, pelo menos não foi religioso durante a maior parte da sua vida. Depois algumas aproximações, uns namoros com a religião, mas nada muito concreto. E depois foi, a certa altura da sua vida, aproximou-se do sionismo, ou seja, da ideia de emigrar para o Médio Oriente, para uma eventual terra prometida, numa época em que o conceito provavelmente estava longe de ser maioritário entre os judeus. E depois vivia na Boémia, e vivia os últimos anos já na Checoslováquia, e falava, e exprimia-se em alemão, embora soubesse minimamente checo e hebraico. Quer dizer, tudo na vida dele, tudo na vida do Kafka, configurava uma espécie de, configurava essa tal inadequação. Nada ali batia muito certo com nada. E tudo isto, e estas circunstâncias, mais o talento literário que ele teve a sorte, o acaso de possuir, facilitou-lhe, quer dizer, a descrição desse tal universo em que o indivíduo não cabe confortavelmente. Não cabe confortavelmente na família, no trabalho, face ao Estado. O indivíduo não pertence muito bem a sítio nenhum. E a obra dele trata justamente disto. E o facto de tratar disto generalizou justamente a ideia de que essa obra é uma denúncia daquilo que ele chamava as coisas monstruosas que nos são impostas. A opressão sentida pelo homem isolado, uma espécie de retrato sombrio do nosso lugar no mundo e do absurdo desse mesmo mundo. E daí o adjetivo kafkiano. E, em parte, isto bate certo, isto é verdade. Ele foi uma espécie de existencialista mais subtil que os existencialistas propriamente ditos e anterior a eles, não é? Isto tudo é verdade. Só que há testemunhos de amigos que conferem a tudo isto também uma visão radicalmente diferente. Ora, há amigos que contam, houve amigos, já faleceram todos naturalmente, houve amigos que contam que o Kafka, o Francis Kafka gostava de ler as suas histórias e excertos das suas novelas, é uma novela e dois romances, e mais uma coisa inacabada, chamada América. Gostava de ler nos cafés de Praga, e também de Viana, em Berlim, onde ele visitou, mas sobretudo nos cafés de Praga gostava de se rodear dos amigos e ler excertos dos seus escritos. E dizem esses amigos, diziam esses amigos, que ele não conseguia parar de rir enquanto lia esses excertos. Ou seja, o próprio Kafka, se há uma lição a extrair da obra dele, e pelo menos desta atitude dele, do riso dele perante os seus próprios textos, é que o absurdo do mundo, por trágico que seja, por grotesco que seja, acaba por ter piada. E ele, pelo menos, achava essa... E não vou dizer que as pessoas têm que ler Kafka, ou é obrigatório ler Kafka, não é obrigatório ler absolutamente nada no mundo. Mas quem ler, já agora, era curioso que lesse com base, tendo por base esta informação. Kafka achava piada aquilo que escrevia, achava graça, achava que aquilo que escrevia tinha um lado cómico. E esse lado cómico, essa visão do mundo, enquanto um sítio que, por árido que seja, e por muito que nos distancie dele próprio, apesar de tudo isso, tudo isso acaba... Podemos encontrar alguma graça nisso, ou um lado cómico nisso, mesmo que seja uma comédia um bocado revezada, uma comédia que vem por viés. Mas isso acho que é uma lição que pode ficar do Kafka, para quem quiser aprender alguma coisa com o Kafka, pode-se aprender outras coisas com outras pessoas, e pode não se aprender absolutamente nada com o Kafka. É só uma sugestão. Fez 100 anos ontem que ele morreu, mas os livros continuam aí. Isto tudo para falar da forma, só para acabar nessa, da escrita dele. Eu soube, para falar do conteúdo, digo, da forma eu não consigo dizer nada, porque eu não sei, infelizmente, por ignorância minha, estupidez minha, não sei ler a mão. Portanto, nunca consegui ler o Kafka no original, em português, em inglês, em espanhol, nunca consegui ler no original. Portanto, estou a falar apenas do conteúdo da obra dele, que é importante que chegue. Provavelmente a forma, teria outra importância, mas não seria eu falar dela. Kafka, o absurdo do mundo, tem graça para o Alberto Gonçalves. Título do Ideias Feitas de hoje fica sempre disponível em podcast. Até amanhã, Alberto. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Já a seguir, direto ao assunto com...